Elias deitou debaixo do pé de cimbro, o anjo diz, levanta rapaz, come pão, bebe água, o caminho é longo, ele come pão, bebe água, tem forças, caminha, quando vê a caverna, coisa mais linda, acho que ele pensou, agora eu vou descansar dentro dessa caverna, aí ele deita na caverna, quando ele pensa que não, ninguém está me vendo na caverna, Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Por que o texto não disse assim, Elias, o que tu fazes aí, Elias? O que tu fazes lá, Elias? Porque o nosso Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente, ele estava fora da caverna, dentro da caverna, quando ele diz que tu fazes aqui, Elias, é porque Deus estava dizendo, eu também estou aqui dentro da caverna te vendo, Elias, mas teu lugar não é aqui, Elias, sai para fora. Mas eu estou vendo aqui de dentro da caverna, uma ventania, porque quando Deus quer tirar alguém de dentro da caverna, ele envia a ventania, ele envia a tempestade, mas Deus não está na tempestade, mas ele envia a tempestade, quando Deus quer tirar alguém de dentro da caverna, ele permite terremoto acontecer, ele abala a tua estrutura física, ele abala o teu emocional, ele abala o teu casamento, ele abala a tua vida profissional, ele fecha a porta, isso é uma bala, é um terremoto de Deus, quando Deus quer tirar alguém de dentro da caverna, ele permite até o fogo, vindo do céu e rodeando a nossa vida, o que é isso? O fogo está rodeando para lá e para cá, mas porém Deus não está no fogo, aí depois, o Senhor vem com aquela voz suave e delicada, dizendo, Elias, ô Elias, tu está vendo a tempestade, Elias, não é eu que estou lá não, Elias, mas estou permitindo acontecer, tu está vendo o terremoto, Elias, eu não estou no terremoto, mas estou permitindo ele bater a tua porta, Elias, está vendo o fogo, eu não estou no fogo, mas eu estou permitindo o fogo queimar, para você entender que eu quero, Elias, é que tu fique de fora da caverna e não dentro da caverna, tem crente nessa noite que o Deus da Bíblia marcou para te dizer, hoje, ele coloca um ponto final nesta história que está dentro da caverna, é hora de sair da caverna, é hora de prosseguir, recebe a promessa que Deus depositou sobre a tua vida, é tempo de sair da caverna, Elias.